Deputado Daniel Almeida. Senhor Presidente, o Banco do Brasil no município de Mairi foi assaltado e a sua agência foi explodida no último dia 24 de abril. Até hoje a agência se encontra fechada, a população está sem acesso a caixa eletrônica, sem esse serviço bancário tão essencial. E nas cidades do interior, em qualquer lugar do país, ter acesso a serviço bancário é absolutamente necessário. Já procurei a superintendência do Banco do Brasil, falei com o superintendente, que ficou de dar uma resposta rápida. Tenho contato com o prefeito Jobop, com a Câmara dos Vereadores, ainda hoje falei com o vereador Pororó. A população quer uma solução. Então eu quero aqui me solidarizar com a população de Mairi e cobrar do Banco do Brasil rapidamente colocar o banco em funcionamento.